olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vou mostrar para vocês aí como baixar e instalar o WhatsApp aí sem ser pela Play Store tá então se por algum motivo você não tá conseguindo acessar aí a Play Store do seu celular através desse tutorial que você vai instalar o seu WhatsApp tá sem utilizar a Play Store então tá nessa página aqui tá essa página em inglês então a gente não precisa ler tudo isso daqui para poder fazer o procedimento vou deixar o link dessa página na descrição essa página é de onde vocês vão baixar o APK do WhatsApp para vocês fazerem a instalação no celular Android de vocês beleza então um pouquinho mais abaixo vai ter alguns links aqui tá e aqui tem opção do Android tá deixa eu mostrar aqui para vocês aqui então vocês vão usar essa opção aqui para vocês fazerem o download beleza então vamos clicar aqui eu cliquei aqui ele mostra com qual aplicativo quero fazer o download quer o Google Chrome mesmo então vamos aqui vai perguntar para mim quer fazer o download do arquivo WhatsApp novamente vamos fazer o download e aí aqui ele vai começar o download então deixa eu dar um pause no vídeo aqui para vocês para vocês não ficarem esperando o vídeo não ficar muito extenso enquanto baixa hora que terminar de baixar eu volto é para gravação beleza pessoal é ele acabou de fazer o download aqui como vocês podem ver aqui download concluído tá então agora a gente vai vai executar ele opa instalação bloqueada por segurança o telefone está configurado para bloquear a instalação do aplicativo de fontes desconhecidas tá isso é o que aparece é quando o telefone não está configurado para instalar aplicação que não seja da Play Store tá tem que tem que fazer vou clicar aqui em configurações tá você pode fazer isso antes antes até de você baixar o aplicativo e tem essa opção aqui ó fontes desconhecidas permitir a instalação de aplicativos de outras fontes além da Play Store daí eu vou ativar ela beleza permite apenas esta instalação aí vocês se vocês quiserem deixar ela ativada para quando vocês instalarem outro aplicativo e não perguntar de novo vocês desmarcam essa opção a instalação aqui ó tá bom eu vou deixar somente para essa instalação aqui tá vou dar um ok aqui deseja instalar este app não requer acesso especial então vamos instalar ele vamos clicar aqui na instalação instalar beleza beleza está instalado e agora a gente vai abrir ele para fazer configuração beleza aí que ele parece a primeira tela aqui para a gente configurar eu vou clicar aqui em concordar em instalar aqui opa aqui concordar em instalar para se conectar com seus amigos familiares em vez de receber fotos e vídeos permita que o whatsapp acesse os seus contatos e as fotos, mídia e arquivos do seu aparelho continuar permitir que o app whatsapp acesse seus contatos permitir para alterar a configuração dessa permissão você deve primeiro desestivar sobreposição de tela em configuração apps deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem alguma coisa do whatsapp aqui imagino que essa mensagem apareceu porque eu estou gravando a tela que não é para aparecer ok deixa eu ver se eu consigo configurar colocar meu número aqui nós verificaremos o número então total esse número está correto eu desejo editá-lo ok para verificar seu número mais facilmente o whatsapp pode automaticamente detectar o seu código de unificação se você permitir que o whatsapp veja mensagens sms continuar permitir permitir que o whatsapp enviar e ver mensagens sms permitir vamos ver se eu vou receber a mensagem enquanto isso deixa eu dar um pausa no vídeo vamos lá de novo que eu acho que ele não foi 41 991 354795 vamos avançar ele apareceu aqui o código deixa eu ver se ele não detectou automático então o que eu vou ter que fazer vou ter que olhar aqui whatsapp code 778-748 778-748 então vamos colocar aqui 778-748 para localizar e restaurar seu backup do google drive permite que o whatsapp acesse seus contatos, fotos, mídia e arquivos do seu aparelho também toque em configurar, permissões e ative contatos e permissões agora não agora não diga seu nome aqui tá, vou colocar aqui joninha avançar beleza está aqui todos os meus grupos aqui algumas conversas de contato acho que sim ah não, só estão os grupos é isso aí então pessoal é isso aí espero que tenham gostado e até o próximo vídeo falou falou ó ó ó ó ó ó